Colina falando diretamente aqui do campo, agora falando de Tufão também da colina, como vocês bem destacaram, a escalação é a mesma, mas nós temos algumas mudanças no banco de reservas. Retorno de Seninha, Wagner, Elivelton e Humberto. Lembrando que os últimos três, Humberto, Elivelton e Wagner, estavam machucados. E por falar em machucados, a gente ainda não conta com os jogadores João Luiz e Gustavo, que permanecem recebendo atendimentos médicos. Tufão hoje, que deve vir com tudo pra cima do robozão. Vai daí, Carlão! Tá certo, meu caro Lucas Mota, no gramado aqui do Estádio Ismael Benigno da Colina. A chuva continua caindo, mas em menor quantidade o gramado tá bom, aparentemente. Do outro lado, a Vanessa Oliveira tá acompanhando o robozão. Manauara, boa tarde, Vanessa! Boa tarde, Carlos. Boa tarde também pro Marcos, que tá aí do seu lado. Pois é, olha, o técnico Alain George resolveu manter o mesmo time, viu, Carlos? Que jogou no último sábado contra o Rio Negro, inclusive até goleou de 8 a 0. Mas, apesar de não ter mudança, ainda não pode contar com o atacante Joãozinho, que segue lesionado. Se lesionou no dia 21 de fevereiro, durante o jogo da Copa do Brasil, e continua lesionado. E uma outra mudança também é que não vai poder contar com o Guilherme Mullen, né? É o zagueiro que se despediu no último jogo, justamente no sábado, e agora vai fazer parte aí da diretoria do clube, viu? Então, por aqui, sem mudanças, e a gente vai, com certeza, acompanhar um grande jogo por aqui, viu, Carlos? Soliveira, aqui na TV A Crítica, Marcos Lima, São Raimundo e Manauara se enfrentaram na semifinal, né? Do primeiro turno, dentro do grupo, e deu São Raimundo, inclusive, 2x1, naquela oportunidade de jogo lá no Carlos Amite, com chuva também. Só que lá o gramado tava bem alagado, né, Marcão? Isso, a gente acompanhou o jogo lá no estádio Carlos Amite, foi a quarta de final do primeiro turno, o favorito era o Manauara, o São Raimundo vinha com o azarão, até brigando para não ser rebaixado. Mas, no segundo tempo, a equipe do São Raimundo conseguiu dois gols, um aos 10 e outro aos 19, e caiu um toró, como dizem, né? Caiu um temporal lá no estádio Carlos Amite, e o Manauara ainda conseguiu um gol numa bola levantada na área para descontar, mas não conseguiu empatar o jogo, que era a vantagem, né? Tinha a vantagem do empate, e o São Raimundo passou, chegou até a final, e desde então, o Manauara foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Copa Verde, e agora tenta se erguer aí no barezão, e tem um jogo contra o São Raimundo novamente. Tá certo, Marcão, vai analisar o jogo com a gente, vamos botar na tela para você a escalação das duas equipes, trio de arbitragem, começando com o Topon da Colina, as duas equipes batendo bola, agora já passou ali o protocolo, né? Tá aí o Topon da Colina, tem um Douglas, o Gabriel Lisboa, Yuri Macapá, Kandem Manga, o Morango, e também o Veriano Marquinho, Dedê Salgado, técnico, é o Sérgio Duarte, técnico que é vencedor com a equipe do Topon da Colina. Vamos para a equipe do Manauara, do técnico Alain George, o Alain George coloca em campo na tarde de hoje aqui no Estádio da Colina, o time dele com o Jonathan, ex-nacional, Vitinho, Clemente, o Paulinho, o Jonathan Mock, Éder, o Rafinha, a China e o Palmar. A comissão de arbitragem da Federação Amazonas de Futebol, que hoje traz o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso com o Jander Rodrigues Lopes e também o Wesley Regisson. O Jander é um dos mais experientes assistentes, aliás, é o mais experiente assistente talvez do futebol do Norte do Brasil. O Jander, para você ter uma ideia, desde 1993 ele era menino ainda e já trabalhava como assistente no futebol do Amazonas. 92, 93, faz tempo, barbaridade. O Jander Rodrigues Lopes, que é servidor do Tribunal de Justiça, trabalha lá na bonita Rio Preto da Eva com o nosso amigo Saulo Góis Pinto, nosso juiz de direito lá na cidade de Rio Preto. Portanto, o Jander Rodrigues Lopes já é móveis e utensílios, já é tombado aí pelo patrimônio da Federação Amazonas de Futebol, trabalhando como assistente. Vai começar o jogo aqui no Estádio da Colina. Vai ter bola rolando, você vai acompanhar a partir de agora um jogão de bola, São Raimundo enfrentando a equipe do Manauara. Um jogo que promete muito aqui no Estádio Ismael Benigno. Aí, presente ali o atacante, camisa número 9, está ali o China, já preparado para o início do espetáculo. Apita o mano, entrou a bola, está rolando aqui no Estádio da Colina. Começa o jogo aqui pelo lado direito. A equipe do Manauara, está lá o Clemente. Vai rodando essa bola, Paulinho, ex-jogador da equipe do Nacional. Ele recebe por aqui, faz o trabalho de bola. Pelo lado direito. Vem carregando o Paulinho. Vem Vitinho lá pela direita. Faz o lançamento, bota no campo de ataque, China tentou chegar, ganhou. Já trabalha a bola, abre a bola aqui pelo lado esquerdo. Está aí o Camisa 15, Rapinha. Abertura lá no campo de ataque, buscava o China. Chegou o Marquinho, de primeira. Dá um tapa na bola, encontrou o Dedê. Pesa, gira, tem a marcação de um jogador. Vai tocando lá no Junior Souza. Solta aqui atrás, não vai capar. Esse é o Yuri. O Yuri vem buscar o jogo. Gabriel Lisboa. Dedê. Carrega lá o Camisa 17. Faz o toque na esquerda, Junior Souza. Vem descendo. São Raimundo vai para o campo de ataque. Atropelado por ali, chega a zaga. Diego Clemente tirou. Jogou no Junior Palmares. Tentou, mas a bola bateu por último no Palmares. Saiu para a lateral. Está favorecendo o time. Do Tofão da Colina, o time da casa. Que vai empatando 0 a 0. Começinho de jogo. Lamentavelmente, ontem o Amazonas saiu para a equipe do Clube do Remo. Depois está vencendo por 2 a 0 na Copa Verde. Empatou o jogo e perdeu a classificação. Bola aqui no meio campo. Caiu Camisa 15, Rafinha. Abre bola lá pelo lado direito. O Clemente está por lá. Tem também o Vitinho. O Vitinho é o que sai jogando. Cortou, foi para o solo. Está pegando falta lá. O Juizão, Antônio Carlos, Pequeno Frutuoso. A primeira falta do jogo lá pelo lado direito. Comecinho de espetáculo. A bola já está rolando também lá na cidade de Manacapuru. Está 0 a 0. Também entre Operário e Nacional Futebol Clube. Jogo importante para as pretensões do Nacional, né Marcos? Isso, a gente está acompanhando aqui todos os lances de Operário Nacional Leimana Capuru. Lembrando que o Operário, se o Operário vencer, elimina o Nacional do segundo turno. E pode até se livrar do rebaixamento caso vença o Manaus na quarta-feira. Também a gente está acompanhando o jogo entre Paysandu e Manaus pela Copa Verde. Qualquer informação a gente passa ao vivo. Trabalho de bola lá no Clemente. Bota a bola para correr. Bola vai no campo de ataque. Gabriel Lisboa, bom zagueiro esse menino. Jogou no Júnior Souza. Foi atropelado ali pelo lado esquerdo. Camisa 16, Júnior Souza. Pauta em cima dele. Marcou lá o Antônio Carlos, Pequeno Frutuoso. O time do São Raimundo que venceu o Manauara lá no Carlos Amite. 2x1 no primeiro turno. Com dois gols do Dedê, diga-se de passagem. Olha a bobeira da zaga. Entregou de graça. Tentou. Fintou. Bateu para o gol. O zagueirão Macapá tirou em cima da hora. Perdeu o gol. O Michael Paulista. Uma grande oportunidade. Ou seja, moçada do Tufão entregou o pote de paçoca ali, viu? Foi o Gabriel Lisboa, o Biel, né? Que acabou dando o passo errado. Mas a equipe do Manauara estava com dois. O Michel Paulista não aproveitou. Achei muito fraco, né? E ficou fácil ali para a defesa atirar. Lá pelo lado direito vem bola na grande área. Escanteio favorecendo a equipe do Manauara. Da 0x0, passamos de 3x30. Nesse primeiro tempo. Escanteio, bola na área. Tira a zaga. Olha a sobra. Bateu pela linha de fundo. O Barazão 2024 na tela da TV Acrítica. O barato das férias está no Açaí Atacadista. Aproveite. Está aí o goleirão Douglas. Para fazer a reposição para o time do São Raimundo. Goleirão que pegador de pênalti, né? É pelo 3 na disputa de pênalti e 1 contra o Parintins aqui. 4 pênaltis contra o Parintins. Exatamente. Trabalho de bola no meio campo. Está lá o Dedê. Arranca. Tem velocidade o Dedê. Chegou por baixo. Na bola ali o zagueirão. Camisa número 5. Exatamente o Éder. Sobra na direita o Rafinha. Gabriel Lisboa responde. A sobra sempre ali com o Paulinho. Quarto zagueiro. Capitão do time. Inverte bola aqui pelo lado esquerdo. O Jonathan Mocki. Trabalho de bola no meio. Paulinho. Joga rápido ali no Éder. Vai trabalhando bola aqui no sistema defensivo. A equipe do Manauara. Está aí o robô. Paulinho. Tome bola longa. Tira a zaga. Bola cai no meio. Kandem. Solta aqui do lado direito. Está aí o camisa número 15. O Veriano. Lançamento. Houve o desvio. O Jonathan Mocki desceu ali pelo lado canhoto. Vai sobrando para a zaga do São Raimundo. Que toca para a lateral. O Macapá ali. Não quis sair jogando. Preferiu jogar essa bola para a lateral. E o arremesso favorecendo a equipe do Manauara. Vai dando 0 a 0. Está aí a bola pela esquerda. Na hora do cruzamento. Não saiu. Aliás o assistente deu lá que a bola saiu. Só que o Juizão sinalizou aqui o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Mas que não foi. Bola para escanteio. Está aí o Clemente. Solta essa bola para a lateral. Já tinha contra-ataque ali com o Dede e também com o Salgado. E o lateral para a equipe do Tufão da Colina. Está 0 a 0. Em Manacaburu. 0 a 0 também para o Perá e Nacional. Cinco minutos lá do primeiro tempo. Cinco minutinhos do primeiro tempo em Manacaburu. Gabriel Lisboa. Solta no meio do campo. Vem buscar outra vez ali o Manga. Abre aqui no sistema defensivo. Macapá. Abre na direita. Está aí o Veriano. Fez o levantamento. Paulinho escora. Solta no meio. Domina a Éder. Puxou. Com a perna canhota. Levanta para o campo de ataque. Michael Paulista tentou o domínio. Até que dominou. Mas a bola acabou saindo para a lateral. O lateral já cobrado. Joga aqui no Júnior Palmares. É o craque do time. É a camisa 10. Todo time que tem um camisa 10 faz o jogo fluir. Mas é a primeira vez que o Palmares pegou na bola. Eu sou Raimundo. O camisa 10 usa 11. Porque o clube não está utilizando a camisa 10 nesse campeonato. Porque ele disse que a camisa 10 é do torcedor. O trabalho de bola aqui no sistema defensivo. Vem carregando aqui o Paulinho. O Palmares faz o toque de primeira. Bola aqui pelo lado esquerdo. Tentou chegar a equipe do Manauara. Macapá tocou de novo essa bola para a lateral. Lateral favorecendo o Manauara. Júnior Palmares. Vem embora para a grande área. Tirou. Subiu a zaga. Vai sobrando ali na entrada da área. Kandem. Escora de cabeça. Houve o choque. Bola espichada lá pela canhota. Vem descendo. A equipe. Do São Raimundo. Júnior Souza fez o levantamento. Vem por baixo aqui. Jonathan Mock. Tem gol em Manacapuru. É isso? Isso. Gol em Manacapuru. Vitão de cabeça. Abre o placar para o Operário. O resultado que está eliminando o Nacional do Barrezão. Isso mesmo. 1 a 0 para a equipe do Operário. Marquinhos. Tome lançamento lá no alto. Jonathan foi lá para fazer a defesa. Barrezão 2024. Na tela da TV A Crítica. Drogarias. Bom preço. Porque viver com saúde é tudo de bom. Bola aqui pela esquerda. Vem embora. Camisa 7 Neto. Passou lá pelo fundo. Chegou na marcação. A bola foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Olha que o Operário está todo desfalcado hoje também. Sem zagueiro que foi expulso. Sem volante também. Isso é o machucado. No último jogo. Contra o Amazonas lá no estádio Carlos Amite. Vem para o levantamento aqui o goleirão. Exatamente o Douglas. Está empatando 0 a 0. A bola viaja. Vai para o campo de ataque. Vai sair ali o Jonathan. Para fazer a defesa. Mas pegou uma falta antes aqui. Em cima do Camisa 6. Jonathan Mock. Está cobrado ali o Rapinha. Agora essa bola no meio. Éder. Roda. Volta atrás. Entrega rapidamente ali. No Diego Clemente. Paulinho. Volta a bola aqui no Paulinho. Lateral Jonathan Mock. Diego Clemente. Está carregando a bola ali pelo lado direito da defesa. Rapinha está por lá. Éder está por dentro. Trabalha aqui com Clemente. Só corrigindo o gol lá. Foi do M-Passo. 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 Tirou lá o Júnior Souza. Dominou com tranquilidade. Já solta no Dedê. Na velocidade. Botou para correr o Dedê. Houve o toque no braço. Sequência da jogada. Dedê. Vem por baixo a zaga. Tira essa bola. Coloca aqui no meio no Éder. Rafinha. Joga rapidamente aqui. No Jonathan Mock. Todo fechado o São Raimundo. E todo atrás aqui. Além do meio campo. O time do Manauara. Bola na esquerda. Jonathan Mock. Palmares. Passou pelo fundo. Tem muita gente do Tufão lá na esquerda. Levantamento. Bola na área. Douglas foi lá para fazer a defesa. Tranquilo. Ali o goleirão do São Raimundo. Marquinho. Solta no meio. Vem jogando aqui o Camisa 21 Manga. E botou velocidade no jogo. Abriu na esquerda. Está lá o Dedê. Trabalho de bola aqui na entrada da área. Marquinho. Só escora. Candem. Tem o Camisa 14 ali. O Camaronez. Mas o levantamento passou. Júnior Souza dominou. Vem bola para trás. Chegou para Candem a batida. Gol. É do São Raimundo. Candem. Bola passou pelo Diego Clemente. O Júnior Souza dominou. Em cima da risca. Com tranquilidade. Olha só. Ele domina. Dá o tapa atrás. O Candem vem. Bate de primeira. No contrapé do goleirão Jonathan. 11 minutos de jogo nesse primeiro tempo. São Raimundo. faz 1 a 0 em cima do Manauro. É o Júnior Souza que entrou ali. Ele faz muito essa jogada. Entrar ali no meio espaço. Que é ali perto da área. Ele entra no meio espaço. Não muito na lateral. E ele achou o Candem livre para fazer o gol. O Éder não acompanhou o volante da equipe do Manauro. O Candem apareceu e fez o gol. O Candem que é Camaronez. E o M. Passou que fez o gol lá também é Camaronez. Eu estava confundindo aqui a nacionalidade do M. Passu. Que também é Camaronez. Deve ser do mesmo empresário. Lançamento de bola lá na frente. Tira o São Raimundo. Tirou dali o Gabriel Lisboa. São Raimundo que vai se tornando uma pedra no sapato da equipe do Manauro. Uma pedra na chuteira. Isso. Eu conversei com o pessoal lá do Manauro e disse que aquele jogo lá das quartas de finais foi um jogo que a equipe sentiu muito depois da derrota. Olha essa bola longa. Corta no meio do caminho. Tome lançamento aqui pela ponta esquerda. Está lá o camisa certo do Manauro. Exatamente o Neto Oliveira. Vem bola na grande área. Tirou ali o Yuri. Toca essa bola. Para fora. Para escanteio. Escanteio para o Manauro que vai tentar a reação. Aliás, deu apenas tiro de meta ali. A bola já tinha saído lá pelo fundo. Deu tiro de meta favorecendo. O São Raimundo que vai vencendo por 1 a 0. Com 13 minutos. Lá em Manacapuru vai dando operário. Em cima do Nacional Futebol Clube. 1 a 0. Esse resultado. Tiro nacional. Da reta final do Varezão. Com detalhe, né? Tem que você ir para o Manaus vencer o operário. Quer dizer, pelo menos para atacar o operário para não ser rebaixado. Exatamente. Olha o trabalho de bola aqui pelo meio. Abre bola. Está chegando. Olha o Manauara. Trabalhou. Rapinha chegou. Neto! Bateu em cima da zaga. Linha de fundo. O amigo Edgul está ligado com a gente lá na Cidade Nova. Obrigado pela audiência. A bola no escanteio está lá. O Vitinho para fazer o levantamento para a equipe do Manauara. Todo mundo ali na grande área. Tem um Paulinho. Um bom zagueiro. Cabeceia bem. Vem no levantamento. O escanteio para o Manauara. Levantou. Bola na segunda trave. O cabeceio tira a zaga. Vai sobrando outra vez aqui. Para a equipe do Manauara. Tentou chegar. Chegou. E o Yuri deu um bico. Jogou na arquibancada. Apenas reposição de bola. Favorecendo o time do Manauara. Chegou. Está no fundo. Vai pintar cruzamento. Levantou. Bateu direto. E o Yuri tira novamente. Olha o lançamento. Aqui pela ponta direita. Segura. Toca no meio. Bola aqui pelo lado esquerdo. Chegou. Dominou ali. Jogador da equipe do Manauara. Exatamente. O centroavante. China. Aliás, o 11. Estava ali um chaió paulista. O Marco. A questão de saldo de gols aqui. De nacional e operário. Na tabela que eu tenho aqui. Mesmo com a derrota de 1 a 0. Vai dando o nacional classificado. É porque o primeiro critério de desempate. É o número de vitórias. Se o operário ganhar. Empata o número de vitórias com o nacional. Quer dizer. Passa o número de vitórias do nacional. Porque o nacional empatou muito. Empatou três vezes. Tem só três pontos. Ah, correto. Então vem bola aqui. Para a equipe. do Manauara. De oito jogos. O nacional empatou sete aí. Na fase classificatória. No outro grupo. São Raimundo vai alcançando aqui a segunda colocação. Vem bola para a grande área. Jonathan Mock está ali. Tem também o Vitinho. Vem bola na grande área. Passa por todo mundo. Olha a sobra. Lá pelo lado direito. Bola cavada na área. Cabeçada. Sobrou a batida. Bateu na trave. Voltou e toma e contra-ataque ali no Dedê. Chegou atropelando o Vitinho. Bola bateu na trave. Com a defesa do Douglas também, viu? O Douglas foi muito bem ali. Mas ele espalma. A bola bate na trave, né? Que jogada. 16 e 36. Barezão 2024 na tela da TV Acrítica. Capital Soluções. Antecipe-se o FGTS sem sair de casa. E o Douglas ficou caído lá. O Douglas, naquela defesa que ele fez, está vencendo por 1 a 0. O time do São Raimundo, né? Na defesa que fez. Carlão. Pois não. Além do Douglas, a gente acompanhou agora há pouco também o lance em cima do Dedê. Demorou bastante para se levantar, se recuperou, ficou sentado ali durante o campo e continua aparentemente sentindo alguma dor, algum incômodo na região da barriga. E o jogador do São Raimundo. Quem está ligado com a gente também é o Lívio, o Tito e a Vanessa. Lá no Canarana, zona norte de Manaus. Estão ligados com a gente. Aquele abraço. Lembrando que lá em Belém já começou o jogo na Copa Verde. O Manaus, representante amazonense, sobrevivente ainda, né? Até hoje vamos torcer para a vitória por empate do Manaus. Já está ótimo lá. Não precisa nem vencer, né, Marcão? Esse primeiro jogo venceu por 1 a 0. Aí sim, empatar, né? Garante a classificação para, na semifinal da Copa Verde, enfrentar o Remo, que eliminou o Amazonas ontem na Arena da Amazônia. Aí a falta favorecendo a equipe do Manauara. Vai perdendo o jogo. Já teve uma bola na trave e uma belíssima defesa ali do Douglas. Douglas que vai se tornando aí um dos grandes goleiros do campeonato amazonense nesse ano. Levantamento de bola. Subiu a zaga. Tirou para a equipe do Manauara. Rapinha jogou no Palmares, falta em cima do Palmares. Porque, aliás, o Palmares é que cometeu a falta e vai levar um cartão amarelo. Porque ele ficou bravo com a bola ali, né? Esmurrou a bola. Reclamou de falta, mas um cartão amarelo. Agora para o Neto. Michael Paulista. Michael Paulista, digo. Michael Paulista e o Palmares, os dois amarelados. No começo do jogo. Perdendo o jogo. E se perder a cabeça também, complica, né, Marcos? Isso. A regra diz que discordar das decisões do árbitro com palavras e gestos. Você tem que levar a cartão amarelo. Foi um gesto aí, né? Ele bateu a bola. Então, discordando da arbitragem, levou o cartão amarelo. Daí o João Raimundo Marquinhos. Candém. Abre bola aqui pelo lado direito. Paulinho chegou. Falta em cima do Paulinho, zagueirão. E também tinha o Jonathan Mock por ali. Falta já cobrada. Trabalha aqui atrás o Diego Clemente. Abre lá do lado direito no Vitinho. Trabalha de bola aqui no sistema defensivo. Vitinho. Se atrapalha com a bola. Dedê saiu com o vôlei tudo. Lateral que está favorecendo. O Manauara que perde o jogo por 1 a 0. Em Manacapuru vai dando operário diante do Nacional, hein? E o Manaus abre o placar lá em Belém. 1 a 0 Manaus, isso mesmo? Esse gol do Ronei. 1 a 0. Perdeu um caminhão de gols em Manaus também. Era para ter feito um placar bem elástico, né, Marco? Esse perdeu vários gols. O Renanzinho, né? Que a gente viu aqui nas transmissões. Perdeu uns dois gols. Só ele atrás. Bola na direita. Olha o Manauara. Chegou no fundo. Juno Souza chegou na cobertura. Tocou pela linha de fundo. Esse canteio para o Manauara. Manauara quando chega, chega com perigo, né? Manaus, portanto, vai vencendo em Belém por 1 a 0. A equipe do Paissandu. Sete minutos do primeiro tempo lá. Vem bola na grande área. Levantamento. A cabeçada. Bateu. Olha a sobra. Bateu para trás em cima da zaga. De novo o Manauara com perigo. Jonathan. Vem buscar o jogo aqui com o Eder. Carrega essa bola. Toca atrás. Júnior Palmares. Devolve aqui no sistema defensivo. Entrega no Jonathan. Paulinho vem buscar o jogo. Aqui atrás. Para recomeçar para a equipe do Manauara. Que vai perdendo por 1 a 0 para o Tufão. Vai dando São Raimundo. Paulinho. Clemente. Joga no meio. Eder está por ali. Tentou trabalhar lá pelo lado direito. A bola saiu para a lateral. O lateral que está favorecendo o time do São Raimundo. E Carlos, a gente pode ver que o São Raimundo está num 5-2-3. Bem fechadinho. E o Manauara não consegue trabalhar a bola. Consegue entrar aí na defesa do São Raimundo. E quando chega, ainda fecha uns 5 na frente da área. E fica difícil até achar um espaço para finalizar. É o ferrolho ali do técnico Sérgio Duarte, né? Vencendo o jogo. Saiu o Yuri. Trabalha no meio ali. Gabriel Lisboa. Sai jogando rapidamente ali o Manga. Vai ter que trabalhar atrás aqui. Está aí o Macapá. Ficou no perigo ali o Macapá. Tome lançamento. Está na boa, hein? Clemente reclamou. Falhou. Olha a bola. Cruzado. Meteu para trás. Mas o zagueirão tirou o Vitinho. Reclamam demais ali com a arbitragem os jogadores da equipe do Manauara. Foi salvo pelo gongo ali. Quase pinta o segundo gol. Vamos ver por que estão reclamando tanto, né? Talvez um toque ali do Léo Salgado. Ele reclamou um toque realmente do Léo Salgado no contra-ataque. E o escanteio para o Manga fazer o levantamento lá pelo lado esquerdo. O ataque da equipe do Tofão da Colina que vai vencendo o jogo por 1 a 0. É, realmente ele levou com a mão, viu? Dá para perceber na imagem aí que ele levou com a mão. Olha o Marquinhos. Pegou mal na bola. Vai sobrando lá do lado esquerdo. Levantou a bandeira por aqui. O assistente pegando o impedimento da equipe do São Raimundo lá pelo lado direito. Parezão 2024 na tela da TV Acrítica. J.B. Mix. Argamassas, rejuntes e aditivos. Obra para toda a vida. Palmares, que bola lá na ponta direita, hein? Se não fosse o Gabriel Lisboa ali com a sua categoria e o senso de antecipação. Fica a bola no meio de campo no Manga. Júnior Souza. Joga no Manga. Saiu bem ali o Manga, hein? Bom contra-ataque. Gabriel. Aliás, o Salgado. Marquinhos se atrapalha com a bola. Consegue o toque no Candém, autor do gol da equipe do Tofão. Vai para a tabela. Paulinho vem lá de trás. Tira dali. Toque no Palmares. Paulinho. Sai trabalhando aqui com o Rapinha. Faz o levantamento. Buscava aqui o Neto. E a bola sai para a lateral. Traz quem estava por aqui era o China. Lateral cobrado. E já é o Paulista. Moque. Faz a pinta. Trabalha atrás. Entrega rapidamente aqui no Rapinha. Tentou a tabela. Bola enfiada ali pelo meio. Chega a zaga. Recupera. Jonathan Moque. Vem embora o Moque. Todo fechado o time do São Raimundo. Bola na esquerda. Tentou. Chegou lá de trás. O Macapá. Tira dali. Paulinho. Escora de cabeça. Estava voltando ali a zaga. Sobrou no Júnior Palmares. A batida para o gol. Linha de fundo. Tiro de meta. Tem que chutar de longe né Marcos. Porque de perto ali está difícil de chegar na área. Está difícil com esses três zagueiros aí na linha de defesa dentro da área. Fica difícil. E o Yuri. Toda bola que vem. O Yuri ele fica ali na sobra. E toda bola. Correu um pouco. Saiu um pouco do pé do jogador do Manauara. Ele acaba atirando. Jogando muito bem. Ele que é volante né. Mas está jogando ali de líbero no jogo de hoje. Como jogou lá no jogo contra o Princesa. E vem até o momento né. Jogando muito bem. Levantamento de bola no campo de ataque. Subiu ali o Paulinho. Veio lá de trás. A bola vai caindo no Palmares. Candem e o Palmares por ali. Está pegando falta. Empurrar ali o Palmares. Palmares que já levou um cartão amarelo. 1 a 0 para a equipe do Tufão. Gol do Candem. Palmares. Trabalha aqui atrás. Mas entrega no Jornal Tamoc. Está aí o time do Manauara trabalhando a bola pelo meio. Rapinha. Tentou o toque. Recebeu. Abriu o Palmares. Trabalha aqui pelo lado esquerdo. Palmares. Levantamento de bola. Botou na área. Tirou o Gabriel Lisboa. Subiu o Neto. Subiu lá o Camisa 9. Também o China. Sobrou no Palmares. Levantamento de bola. Levantou o zagueirão. Meteu para escanteio. Estava lá o Gabriel Lisboa. Meteu a cabeça na bola. Escanteio para a equipe do Manauara. Vem de novo lá pelo lado direito. Vitinho. Vem para fazer o cruzamento. Está 1 a 0 para o São Raimundo. Passamos de 26 minutos nesse primeiro tempo. Manauara precisa da vitória. Se quiser ficar com a classificação. Com a melhor classificação no geral. Levantamento. Passou para todo mundo. Paulinho. Gol. Gol. É do robô do Manauara. O escanteio cobrado. Lá na segunda trave. Paulinho cabeceou no chão. Ela subiu. Foi lá na gaveta. Douglas ainda tentou. Você confere aí no replay. A cabeçada no chão. Olha. Totalmente defensável. Agora só quem está lá debaixo dos três paus lá. Que pode dizer se era defensável ou não. Mas ao meu ver. Uma bola defensável ali. Na minha opinião. Uma falha do goleiro. E na sua Marcos? É. Ele deveria ter atacado a bola. Ele esperou a bola quicar. Não atacou a bola. E quando a bola quicou. Ela pegou velocidade. E aí quando ele pensou em fazer a defesa. A bola tinha passado. E saiu do gol. Empata o jogo. Manauara. Com 27 minutos de jogo. Aqui no estádio da Colina. O Ismael Benigno. Recomeça o jogo aqui. O Candem. Abre bola aqui. O Marquinho. Tome bola lançada. Paulinho corta no meio do caminho. China. E a marcação de dois jogadores ali do São Raimundo. Bola vai caindo aqui no meio. Inversão. Gabriel Lisboa escora no peito. Deu de graça ali. Tome lançamento. Buscava aqui o camisa número 11. Exatamente o Michael Paulista. Bola lá pelo lado esquerdo. Está lá a presença do Júnior Souza. Está bem marcado. Levantou o Dedê. Saiu legal ali o Dedê. Na velocidade. Abriu na esquerda. Está lá o Salgado. No choque ali de corpo. Com o Paulinho. Melhor para o Paulinho. Tocou para a lateral. Está o lateral que está favorecendo o time do São Raimundo. Lá pelo lado esquerdo. E o Júnior Souza vai lá. Dá uma peitada no jogador Paulinho. Mas foi uma jogada normal para o meio ali. Viu Marco? É porque esse jogo é muito disputado. E qualquer coisa que aconteça. Aí o jogador vai lá. Reclama com o árbitro. Peita o adversário. Agora foi aí o Júnior Morango. Com o Paulinho aí que discutiram. A gente pode ver aí no replay. Foi uma falta dura, né? A falta do Vitinho. Mas aí os times estão mais preocupados em reclamar, né? Do que jogar a bola. Tem a falta. Lá pelo lado esquerdo. Ele pegou a falta. Para mim ele tinha tirado a bola para a lateral somente. Mas o Juizão pegou a falta. Veio bola na grande área. Olha o Manga posicionado lá para o levantamento. Levantou. Bateu fechado o Jonathan. Espalma. Tira dali. Não quis dar rebote não. E agora contra-ataque da equipe do Manauara. Aqui pelo lado esquerdo. Bola esticada. Olha o China na velocidade. Tem gente passando lá pelo meio. Vai rolar. Michael dominou. Girou. Traz para a perna esquerda. Palmares. A batida para o gol. Espalma Douglas. Tinha endereço certo com o CEP. Toda essa bola do Júlio Palmares. Que buscava a gaveta lá no ângulo superior esquerdo do goleão Douglas. Escanteio. Olha como ele pega bem na bola. E o Douglas foi lá. Meteu a bola pela linha de fundo. Escanteio novamente. Vitinho no levantamento. Como diria Gatos Caldado. Tem medo de água fria. Vem bola lá pelo lado direito. Na cobrança do escanteio. Vitinho. Todo mundo na marcação do Paulinho. Por ali. Tem um bolo de jogadores ali. 4, 8, 12 jogadores praticamente naquele bolo. Olha o escanteio. Cobrado. Subiu. Cabeçada. Passou por todo mundo. Olha a sobra. Lá do outro lado. De novo no Vitinho. Vitinho domina. Traz para a perna direita. Para o cruzamento. Levantou. Desceu. Quase o gol contra. É outro escanteio. O Gabriel Lisboa ia fazendo de chaleira ali. Um alto gol, viu? Vitinho atravessa o campo. Vem aqui pelo lado esquerdo. Vamos chegando a 30 minutos. Pressão do Robô. Pressão do Manauara para cima do São Raimundo. O jogo está empatado. Um a um. Estão pedindo lá. 16 minutos lá em Belém. Nicolas empata para o Paysandu. Paysandu, Manaus. Um resultado que ainda classifica o Manaus. Aí, dois gols. Comecinho do jogo praticamente, né, Marco? Douglas no chão, Carlão. O Douglas está caído. Eu vi até ali o Júnior Souza sinalizando ali para a substituição, né? Mas está caído lá o Douglas. Pode ser atendido dentro de campo. Bem, o escanteio novamente é a equipe do Manaus. Olha lá. Aquele bolo de jogadores ali. Foi uma defesaça que ele fez, né? Mas ele sentiu o momento do Manaus. O Manaus melhora. E nesses cruzamentos de bola na área. Chegou ao gol do empate. Agora tenta mais um gol. Eu acho que ele está ali dando uma esfriada no jogo, né? Porque o Manaus está no melhor momento. O Douglas está se levantando. Está calçando as luvas ali. O Frutuoso conversando ali com o camisa número 15. Exatamente o Rafinha. Vem bola para a grande área. Vem novo escanteio para a equipe do Manaus. Bola aqui pelo lado esquerdo na cobrança. De novo o Bitinho. Pega bem na bola. Bate enviesado ali. Já saiu o primeiro gol. Paulinho está lá na grande área. Levantamento. Passou do Paulinho. Olha a sobra. Pénalty. Bateu no braço do jogador do São Raimundo. Léo Salgado. Léo Salgado. Tentou tirar a bola. Kikô enganou ele. Bateu no braço. O juizão estava na cola ali na marcação. Para você ter uma ideia. Não tem sequer reclamação dos jogadores do São Raimundo, né Marcos? É, ele tentou tirar. A bola bateu no chão. Acabou. Vamos ver no replay. O replay tentou tirar. A bola bateu no braço dele mesmo. Olha, bateu primeiro no braço, né? Ele levantou o braço. Abriu muito o braço. E aí é pênalti bem marcado. Pênalti. Está lá o Paulinho com a bola. O zagueirão. Sabe que o Douglas pega bem. E ele entrega a bola ali. Para o Michael Paulista. Que é artilheiro. Só que o Douglas. É um exímio pegador de pênaltis. E o Michael já deve saber disso, né Michael? Já passaram para você até o analista de desempenho. Já te avisou. Que ele pega bem pênalti. Michael Paulista para virar o jogo. Para tentar a virada. Lá vem. Camisa 11 da equipe do robô do Manauara. Caminha passos lentos para a bola. Visualizando o goleiro. O Michael. Gol. Vira, 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 virou. É gol no robô. Michael Paulista vai lá e confere a virada em cima do tofão da colina. Perdia por 1 a 0. Foi lá. Conseguiu um gol com o Paulinho de cabeça. Agora o Michael Paulista vai lá. Bate forte. Canto direito. Meia altura sem chances para o goleirão Douglas. Virou o robô. Ei, meu caro Marcos Lima. É, o robô estava melhor no jogo. Teve o gol do empate. Ainda conseguiu aí quase fazer o gol, né? Ali na defesa do Douglas. E na sequência conseguiu esse pênalti. Fez o gol. Lembrando que foram seis pênaltis batidos contra o Douglas na competição. Ele defendeu quatro e dois entraram. Mas os dois que entraram ele foi na bola e nessa também não dava para defender. Aí o trabalho de bola do Marquinho. Joga essa bola no meio de campo no Manga. Lançamento. Tá lá o Salgado. Ele faz o domínio. Gira. Prende bola. Solta aqui pelo lado direito. Tentou a tabela. E por baixo houve o toque ali do jogador do Nacional. Bola para a lateral. Lateral, aliás, do Nacional não. Do Manauara, né? Candém. O Nacional vai perdendo o jogo lá em Manacapuru. 1 a 0 para a equipe do Operário. Vai se complicando o Nacional, né? 33 minutos da primeira etapa. O Nacional com esse resultado está sendo eliminado do Barrezão. Bola lá pelo lado esquerdo. Léo Salgado. Carrega a bola. Solta ali. Jôno Souza. Faz o trabalho pelo meio campo. Toca aqui atrás no Yuri. Toca no meio. Marquinhos tentou de primeira. Palmares chegou na dividida. Ganhou. Sai jogando aqui a equipe do Tufão da Colina. Bola lançada aqui na ponta direita. Vem bola para ser cruzada. Cortou bem. Tá na grande área. Chegou na dividida bola pela linha do fundo. Tá dando escanteio. Tava ali o Veriano. Ganhando o escanteio ali pelo lado direito. Vem bola na grande área. Léo Salgado vai pra lá. Vai ele. Vai o Macapá. Camisa 19. Que é o Júnior Souza que cobra. Levantamento. Tirou dali o Paulinho. A cobrança do Júnior Souza. Tá aí o Gabriel Lisboa. Perdeu a bola. Bola aqui pela esquerda. Bola aqui pela esquerda de novo no China. Vem embora o centroavante da equipe do Manauara. Cortou bem por dois ali. E a falta. Matou a jogada ali o Macapá. Parou a jogada o Macapá. 38 e 31. Vai dando 2 a 1 para a equipe do Manauara. Vai ficando com a melhor campanha no geral. Lembrando que está empatado com o Parintins. Que leva vantagem no saldo de gols. É, leva vantagem no saldo de gols. Porque no confronto direto foi 0 a 0. Lá em Rio Preto da Eva. E aí o pessoal lá de Rio Preto da Eva. Do Parintins deve estar assistindo a esse jogo. Torcendo pelo São Raimundo. Mas por enquanto o Manauara está conseguindo aí. Pelo menos o terceiro lugar na classificação geral. Que já dá uma vaga na Série D para o ano que vem. Aí a falta vai ser cobrada. Pelo camisa número 2. Exatamente o Vitinho. Ele que pega forte na bola. Pega enviesado ali. Vai deixar para o Palmares. Vitinho levantou. Bola desviou. Nas mãos do goleirão Douglas. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. JLN. Toda loja em até 18 vezes. Sem juros para você. Olha essa bola perigosa. Jonathan tira dali. Contra-ataque. Pegou o São Raimundo. Desarrumada ali na defesa. Vitinho. Vem lá pelo lado direito. Michael Paulista. Autor do gol. Está por ali. Já recompôs a equipe do São Raimundo. Trabalha atrás. Entrega no Éder. Segura ali o Éder. Poliviada aqui pelo lado esquerdo. Jonathan Mock. Traz para a perna esquerda. Para a batida. Saiu de 2. A batida para o gol. Linha de fundo. Tiro de meta. dera espaço ali para o Mock. Ele foi levando, levando. Depois ele finalizou. São Raimundo que vai perdendo de 2 a 1. Carlos lá em Manacapuru. O Valdo Bacabal empata o jogo para o Nacional. Saiu Bacabal empatando o jogo para a equipe do Nassa, né? É o primeiro gol dele com a camisa do Nacional em 6 jogos. O Antônio Moisés está ligado com a gente. Aqui na tela da TV, a crítica. O Bacabal fez gol, Marcão. Você tem certeza disso? Valdo Bacabal aproveitou ali. Uma bola levantada na área. Sobrou para ele. Ele fez o gol do empate. Empato Nacional. Olha a bola levantada direta. Passou a esquerda do goleirão Jonathan. O atacante São Raimundo não está acreditando no potencial do Jonathan, não. Ele está arriscando lá de fora da área. Vai dando manauara e tem um jogador caído lá pelo lado direito. Da equipe do Robô. Olha incrível a quantidade que... Nós tivemos problemas recentemente aqui no Gramado da Colina com... Com a drenagem, né? Mas hoje funcionou perfeitamente. Porque choveu praticamente desde a manhã. E muita água e continua chovendo ainda, né, Marco? Continua chovendo, mas a drenagem está boa, né? Diferente do que estava lá no Carlos Amite no jogo do primeiro turno. E o campo ficou alagado aqui. Dá para o gás se dá para praticar o futebol na tarde de hoje. Meu amigo Moisés. O homem lá do Penarol, do campo do Penarol, né? Cracaço. Um ex-craque em atividade, viu? Trabalho de bola aqui do Palmares. Jonathan Mock. Vem embora o Mock. Passou a bola lá no fundo. Chegou na cobertura o Yuri. A bola vai saindo aqui pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do São Raimundo. Manauara está ganhando o jogo, mas está marcando lá em cima, né? A pressão ali na saída de bola da equipe do São Raimundo. Lançamento. Paulinho. Escora no meio. E o Éder perder a bola de dois. Recuperação da equipe do Manauara. Joga no meio. Éder domina. Vem para o jogo. Leva essa bola. Tentou o toque. Chegou na marcação do Yuri. Deu sequência na jogada. Bola lá pela esquerda. Júnior Souza encontra Dedê. Ficou caído ali o Michael Paulista. Dedê. Entrada para Marquinhos. Levantou. Tirou Clemente. Olha a sombra. Mas está pegando falta. A falta que está favorecendo a equipe do Manauara. Foi deslocado no ar ali pelo Júnior Souza. O jogador da equipe do Manauara. E o Michael Paulista agora vai ser... Deve ser atendido, né? Ficou caído aqui o centroavante. Camisa 11. Da equipe do Manauara. O Nacional empatou o jogo lá. Com o Valdo Bacabal. Fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Nacional. Pelo menos vai mantendo a média de um empate. Mais um empate, né, Marcos? Pelo menos esse empate classifica o Nacional para o mata-mata e evita o rebaixamento. O empate em nove jogos é o oitavo empate na fase de 14. Oitavo empate, né? Lógico que está cedo ainda. Tem mais jogos, tem o segundo tempo praticamente todo. Agora que estamos com o quê? 40 minutos. 40 minutos, né? Reposição de bola aqui do goleirão, Jonathan. Bola viaja para o campo de ataque. Vai caindo aqui no meio. Bola recuada para o Jonathan Mock. Na fogueira é do São Raimundo. Marquinho. Trabalha atrás aqui no Macapá. Rapidamente ali no capitão Yuri. Vai buscando bola ali pelo lado esquerdo. Vem embora. Joga lá no Dedê. É o homem da velocidade. Traz pelo meio. Segura. Prende bola. Trabalha mais atrás. Joga no Manga. Inversão da jogada aqui pelo lado direito. Veriano. Segura a bola. Jonathan Mock chegou. Ganhou legal ali. Não. Pegou falta ali. O assistente marcou. Acho que quem marcou essa falta ali foi o Sérgio Duarte. Viu que estava bem pertinho o treinador. Da equipe do Tufão. Marquinho já cobrou. Manga. Juno Souza. Trabalha a equipe do São Raimundo. Joga pelo meio. Tentou tirar. Olha a sobra. Pegou falta. Em cima da risca ali. Favorecendo a equipe do São Raimundo. Porque ele subiu na... Uau. O Valdo Bacabal foi expulso lá em Manacapuru. Porque ele foi comemorar com a torcida. Subiu lá na alambrada. Só faltou pular para a arquibancada para comemorar o gol. Aí, pô. Caiu o lance. Olha, estava dentro da área. Estava dentro da área. Se foi falta, foi pênalti. Viu? Vou botar no replay novamente aí. Vamos ver novamente. A falta favorecendo. Olha, se foi falta, foi pênalti. Viu? Ah, não. Ele pegou o enrosco antes ali. Ele pegou o enrosco antes. Aí, se foi... Se acontecem duas faltas no mesmo lance, você tem que marcar a mais grave. E a mais grave é o pênalti. É o pênalti, né? Que foi na sequência, né? Está aí a falta para a equipe do Tofão da Colina. Quem está posicionado ali tem o Marquinho, que pega com a perna canhota, né? Ali parece que é o Manga que está ali. Posicionado. Marquinho vem para a cobrança. Olha a batida em cima da barreira. Sobrou no Marquinho. Trabalho de bola aqui na direita, Júnior Souza. Abre bola aqui pela direita, Yuri. Botou essa bola para trás. A batida linha de fundo. Tiro de meta. Barezão 2024 na tela da TV Crítica. Ótica Avenida. Tudo pelo seu olhar. Mais quatro, Carlão. Mais quatro minutinhos de acréscimo. Aqui no estádio da Colina, vitória do Manauara 2x1. De virada, inclusive. Manacapuru. Nacional está com o homem a menos. Bacabal foi expulso. Quando fez o gol e foi comemorar, né? Está o trabalho de bola lá pela esquerda. Dede, São Raimundo não desiste. Vai para cima do Manauara. Corta por dentro. Júnior. Palmares acabou cometendo a falta. Carlos lá, 29 minutos lá em Belém. João Vieira vira para o Paissandu. Paissandu 2, Manau 1. Resultado que está levando a decisão para os pênaltis. Aí, vitória até agora do papão da Curuzu. muito cedo ainda para um 2x1, né, Marco? É 30 minutos ainda. Tem muito jogo pela frente. Vem na cobrança de falta para a equipe do São Raimundo. 45 e 50. Vamos até 49. Lá pelo lado esquerdo, vem na cobrança. Está falta o Júnior Souza para a equipe do São Raimundo. que vai perdendo o jogo 2x1. Está aí o Júnior. Saiu da bala, deixou para o Manga. Tabelinha. Falhou lá o Palmares. Sobra do Júnior. Era uma jogada ensaiada. Alguma coisa deu errada. Está aí o Manga, está na área. Protegeu lá. O Rafinha. Marquinhos domina. Dá um banho de cuia ali no jogador Michael Paulista. Abre na direita aqui o Macapá. Passou o Veriano. Alexandre faz o segundo do Operário. Operário 2, Nacional 1. Está aí o Operário virando. Aliás, fazendo o segundo gol. Ele começou na frente, tomou empate. E agora faz o segundo gol. O Operário lá em Manacapuru, hein. Está aí o China. Despacha essa bola. Caiu ali no Manga. Tirou. Tome contra-ataque aqui no Michael Paulista. Yuri não deixou. Vem a zaga. Tira. Marquinhos. Segura ali o Marquinhos. Abre bola no Manga. Lançamento. Tira Jonathan Mock. A bola vai ficando. Amortece ali o Mock. Levantamento de bola. E uma voadora aqui do Veriano. Toca essa bola lá para a lateral. Lateral do Manauara. 47 e 40. 47 e 40. Paulinho. Sem brincadeira. Levanta para o campo de ataque. Gabriel Lisboa. Atirou no meio do caminho. Domina ali o Éder. Bota no chão. Aliás, era o Vitinho por ali. Vem jogar aqui como zagueiro. Paulinho está ali pelo meio. Só orientando. Melhor jogar com Jonathan. Despaixa essa bola no campo de ataque. Yuri. Buscava lá o Michel Paulista. Sobra da equipe do São Raimundo. Está aí o Kandem. Autor do gol do Tufão. Bola aqui pelo lado direito. Trabalha essa bola no meio. Marquinho. Abre bola aqui pelo lado direito. Cortou. Dividiu. E pegou falta. Falta do Jonathan Mock. Em cima do camisa número 15. Exatamente o Veriano. Aqui pelo lado direito. Apobrecendo o Tufão da Colina. 48 e 43. Aí discute o Veriano e o Marquinho ali. Alguma coisa. Quem estiver lá perto do banco. Acho que o Lucas está lá perto. Pode falar o que eles estão discutindo. Marcão, só para colaborar aí. Estão discutindo sobre posicionamento. Pelo que a gente ouviu aqui. O camisa 11. Queria que a bola ficasse mais dentro da área. Mas o Veriano, de acordo com ele. Estaria recuando muito para a reconstrução da jogada. Está aí o Marquinho para fazer o levantamento. Levantou. Subiu. Tirou o zagueirão. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. Fim de papo. 2 a 1 para a equipe do Manauara. De virada em cima do São Raimundo. Barezão 2024. Na tela da TV Acrítica. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Gabriel Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Sobra de novo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em sete jogos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, Jonathan Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto